Eduardo Souza, ele pergunta, tio Chico, sabendo que a índia faz uns anos já fora do Brasil, é loucura comprar uma índia scout mesmo que seja um sonho? Eduardo, não é loucura, mas você precisa estar ciente do que vai, nesse pacote, o que vai custar pra você. Eu não acho que é loucura não, cara, você quer ter um índia scout? Joga duro, vai fundo, entendeu? Vai lá, abraça a moto, mas é importante você entender que tem custos, e esses custos são em dólar, porque não tem peça aqui no Brasil pra essas motos, não tem, só por importação. Então, você quer? Tem condição de manter? Sabe onde comprar as peças? Tem mecânico de confiança? Sabe os custos envolvidos pra isso? Tá ciente de todas as dificuldades e as vantagens de ter uma índia? Abraça, velho, vai fundo. O que eu gostaria é que cada um de vocês, por exemplo, tem gente que, eu tenho um sonho de ter um Land Rover Defender 130, é o meu sonho, é ter o 130, 130 é muito difícil de achar. É mais fácil achar o 90 ou o 110. O 130, pra quem não sabe, é cabine dupla, e é uma picape do Land Rover, daquele antigo, tá? O Defender. Não é esse novo, não, tô falando daquele antigo, que é a carrocerinha em alumínio, rebitada. Eu tenho um sonho de ter esse carro, é meu sonho, tá? Sonho mesmo, tipo, sonho é sonho. Hoje você acha um carro desse 2004, acho que o último foi 2004, o motor, nem sei se é Mercedes. Eu tenho um sonho de ter esse carro, eu olho esse carro na rua, eu digo, cara, eu quero ter esse carro. É um carro todo duro, um carro que não tem conforto nenhum, é, mas eu quero ter esse carro. Então, eu tenho noção de que um dia eu posso até comprar um carro desse, posso mesmo. Mas, eu vou, são escolhas. Como diz a doutora Sara, são escolhas. Então, você vai abrir mão de algumas coisas pra você ter um carro desse. E você tem que ter noção de que esse carro vai custar, vai custar dinheiro. Não é um carro barato. Então, pneu não é barato, manutenção, você tem que ter um cara bom de diesel, manutenção a diesel, né? É um motor, até um motor que a manutenção dele é moleza, mas é a mesma, exatamente Eduardo Souza, é a mesma sensação quando ele vê uma scout, uma índia. Então, eu super te entendo. E eu sei que milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo vão entender também. Então, faz parte. Quer realizar o sonho? Pô, realiza. Mas, não é tipo, realiza de qualquer jeito, a vida é uma só, a vida é curta. Não é assim, cara. Porque se fosse pra eu realizar o sonho, eu também tenho um sonho motociclístico de ter uma BMW, uma R1250. Eu não realizei. A moto vai sair de linha, em breve, e eu não realizei. Então, que seja uma R1300, que será a nova, mais pra frente, quando eu tiver grana, quando eu tiver condição, quando eu tiver realmente pronto pra poder ter essa moto financeiramente falando. Entendeu? Eu tive a oportunidade, foi aprovado. Eu era patrocinado da BMW, tive um monte de benefício, porque a House, que era meu patrocinador e a Motorrad Brasil, me deram um monte de benefício. É tentador. Mas, na hora, ficha aprovada, tudo certo, na hora eu não quis. Eu recusei. Por quê? Porque eu sabia que eu ia me meter numa furada. Então, eu sabia que aquele não era o meu momento. Então, quer ter uma moto, uma Indian Scout, tem condição. Sabe onde comprar as peças? Tem o mecânico certo pra mexer nessa moto? Sabe dos custos envolvidos? Cara, abraça, vai fundo. Achou a unidade certa? Abraça, vai fundo. Mesmo caso meu. Pô, se um dia eu achar uma Land Rover Defender 110, 130 é muito difícil de achar, tá? Aqui no Brasil é quase impossível. É muito difícil. Mas, tipo, um Land Rover Defender 110, aquela completinha, toda pronta pra você viajar o Brasil todo, meter meus filhos, mulher, minha mãe, todo mundo dentro do carro, e eu viajar o Brasilzão todo daquele jeito, bem precário. Rapaz, eu vou abraçar. Se eu tiver dinheiro, eu abraço. Pode custar dinheiro que for. Se eu tiver condição, eu compro. Porque é sonho, mas eu tenho condição de manter. É a mesma coisa pra qualquer coisa que vocês queiram. Seja uma moto, um carro, uma roupa, uma joia, um apartamento, uma casa, ou estudo, ou viagem. Uma experiência. Não só bens materiais, mas também experiências. Uma experiência de estudar fora, uma experiência de estudar, de fazer uma faculdade, de ter conhecimento, de viajar, de ter algo. Não é só ter, mas ser também. Então, tudo... Sabendo do que está sendo envolvido em relação aos custos... Porque é custo, tá, gente? É custo. E do impacto disso na sua vida, está valendo a pena. Agora tem que ter consciência. Não ouça esses idiotas que falam sonho é sonho, a vida é curta, realize logo. Quem pensa assim, tem uma noção de perspectiva de vida muito curta. E de realização muito baixa. Então, acha que tem que fazer tudo na louca. Vida louca, vou fazer logo tudo, porque a vida é curta. Negativo. A vida, ela tem... Você sabendo aproveitar, você vai aproveitar cada momento da sua vida e você vai entender cada degrau que você passou, seja de dificuldade ou de evolução. Você vai entender que tudo faz parte da sua construção como ser humano. Todas as dificuldades que você teve lá atrás, aquele meio termo que você começou a evoluir e ao ponto que você está hoje para você poder desfrutar disso. Tudo isso fez parte da construção da sua pessoa. Se você tiver essa consciência, você vai ser mais feliz, você vai viver bem. Sem pressa. De nada. E aí